número de votos da disputa. Jornalista formada pela Universidade Católica e mestranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul aos 36 anos, Manuela Dávila é a mais jovem pré-candidata à presidência do Brasil. Com o fim da Copa do Mundo, brasileiros e brasileiras voltam sua atenção à questão mais importante do ano, as eleições. No próximo dia 7 de outubro, eleitores e eleitoras irão às urnas no primeiro turno para escolher representantes nos parlamentos, nos governos estaduais e o novo presidente da República. Isso num momento dramático de crise institucional profunda. As incertezas políticas e econômicas praticamente paralisaram o país. A partir de hoje, a Rede Minas e a Rádio Inconfidência vão dar voz ativa aos pré-candidatos e pré-candidatas à sucessão presidencial. Uma maneira de ajudarmos os eleitores e eleitoras a conhecer melhor as propostas e os compromissos de cada presidenciável. Nossa primeira convidada é Manuela Dávila, do PCdoB. Para entrevistá-la, convidamos para fazer parte da nossa bancada os jornalistas Kátia Guimarães, do Jornal do Brasil, Talita Bedinelli, do El País Brasil, Renato Rovai, da revista Fórum, Simone Pio, da Rede Minas, e o jornalista do Estado de São Paulo e escritor Marcelo Godói, autor do livro A Casa da Vovó, uma biografia do DOI-COD de São Paulo. Boas-vindas a todos que estão aqui, que vão participar desse programa. Antes de começar a entrevista, Manuela, nós vamos chamar um dos temas do programa. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, políticas de austeridade e reduções de direitos, que têm como consequência a precarização do trabalho nas cidades e no campo. Os resultados imediatos das medidas são mais desemprego e as perspectivas para a população trabalhadora no país são incertas. Vamos ver o VT. Neste ano, houve um crescimento expressivo no número de trabalhadoras e trabalhadores sem emprego no país. No primeiro trimestre, o índice chegou a 13,1%, com aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao último trimestre do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, realizada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os estados que têm maior taxa de desemprego são Amapá, com 21,5%, Bahia, com 17,9%, Pernambuco, com 17,7% e Alagoas, com 17,7%. Todos na região Nordeste. O primeiro trimestre, o país atingiu o menor número de trabalhadores com carteira assinada desde 2012. Manoela, os números provam a dramaticidade que o país enfrenta na relação de trabalho. A gente tem muitas pessoas com subemprego, muitas pessoas desempregadas e muitas pessoas morando na rua porque não tem como se sustentar e sustentar suas famílias. Nesse cenário, deve-se aprofundar ainda mais a questão do mercado de trabalho ligado à mulher e ao homem. Deve-se aprofundar ainda mais a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Como enfrentar a questão do desemprego e pensar ao mesmo tempo nessa desigualdade de gênero? Bem-vindo. É um prazer conversar com vocês, sobretudo começar o programa com um debate que talvez seja o principal debate que nós temos que travar durante esse processo eleitoral, que é como fazer com que o Brasil retome o seu crescimento da economia olhando para os milhares de brasileiros e brasileiras que encontram-se ou desempregados ou subocupados. Porque o número do IBGE, do PNAD e do IBGE, mostra que nós temos quase 14 milhões de desempregados. Mas na vida real, quando nós juntamos os subocupados e a maior parte das mulheres se diz subocupada, porque as mulheres não param de trabalhar, elas fazem salgadinho, elas fazem faxina, elas vão massivamente para a informalidade e se dizem ocupadas. Quando nós somamos os dois números, nós chegamos a 25 milhões de brasileiros e brasileiras. Esse estudo também mostra que esse desemprego, como tu bem, coloca a floresta, ele tem um recorte de gênero e um recorte regional. Ou seja, ele evidencia a desigualdade brasileira. A desigualdade brasileira, ela sempre foi, ela historicamente é regional, mas ela também é estruturada a partir da questão de gênero e de raça. Ou seja, não é igual ser uma mulher, não é igual ser um negro ou uma negra diante de um Brasil que empobrece com as medidas de austeridade fiscal que foram adotadas por Temer e que são defendidas por um conjunto de candidatos, não só por Temer, mas por todo o lado de lá. Qual eu acho que é o centro de um projeto de desenvolvimento para o Brasil? É nós pensarmos como nós vamos recompor a capacidade de investimento público. Ou seja, como nós garantimos que o Estado brasileiro volte a investir. Por quê? Porque a tradição brasileira é que o investimento público tem um peso muito grande. Então, esse é um dos desafios que nós temos para que possamos investir, por exemplo, em infraestrutura, sejam moradias populares, que têm uma dinâmica muito veloz de geração de emprego, para que a gente possa... Você acha que dá para repetir o que fez Portugal, o que está fazendo a Espanha, com relação a voltar atrás nas reformas trabalhistas e da Previdência? Eu acho que é uma obrigação voltar atrás na reforma trabalhista e impedir a aprovação de uma reforma da Previdência que só pune aos mais pobres do Brasil, que não enfrentam privilégios e que não pensam na perspectiva, me desculpa, Marcelo, de vincular a Previdência ao mundo do trabalho. Por exemplo, não é um debate que o Brasil tem que fazer o debate sobre redução de jornada? Quando nós formos debater a Previdência, depois de fazermos uma auditoria e termos claro o tamanho do déficit e o tamanho da sonegação, porque se eu perguntar para você, se eu perguntar para a Dilma, para o Lula, para o Temer, para o Henrique Meirelles, o tamanho do déficit, cada um diz um número sobre o déficit de Previdência. Então, depois de feita uma auditoria de déficit e de sonegação, não é o caso de se debater junto o tempo de contribuição com diminuição de jornada ao longo da vida inteira? Então, é preciso pensar na revogação da reforma trabalhista, eu defendo que seja feita a partir de um referendo, mas mais do que isso, é preciso pensar no mundo do trabalho no Brasil e, para mim, uma medida imediata a ser tomada é a redução da jornada, para, inclusive, gerarmos mais empregos. Mas existe uma questão que é, eu diria, que pode se transformar em uma questão emergencial para o futuro governo, que é o tempo, o prazo. O prazo que vai correr para esse futuro governo é um prazo de contas públicas completamente desequilibradas, com um rombo cada vez maior e com a necessidade de recuperar investimento e tendo que tirar dinheiro de algum lugar. Não tem muita mágica. Como é que se recupera investimento? Como é que se recupera a capacidade do Estado investir? Se não se mexer do outro lado, ou seja, na questão da arrecadação e na questão dos gastos do governo e, aí, eu não coloco só a previdência. Então, Marcelo, esse é um debate muito interessante para ser feito, né? Porque o atual governo diz que, quando a gente diminui os gastos, a gente tem mais capacidade de ajustar as contas, né? Isso não é verdade. Tanto não é verdade que eles aprovaram a emenda constitucional 95, congelaram os investimentos públicos e o déficit aumentou no governo Temer. Por que que não é verdade? Porque, ao contrário do que dizem alguns economistas liberais ou liberais fake na televisão, o orçamento do governo não é igual ao orçamento doméstico. Eu, quando gasto meu dinheiro, eu gasto meu dinheiro e ele não volta mais pra mim. Da mesma forma, tu, quando gastas. O dinheiro do governo, quando ele é gasto, ele gera receita. E, portanto, as medidas que impedem que o governo invista são medidas que agravam a crise econômica e, por conta disso, diminuem a arrecadação, agravando, portanto, e não diminuindo o déficit público. Eu acho que nós temos alguns caminhos pra percorrer. Um deles, de curto prazo, é o caminho da reforma tributária. Por quê? Porque o Brasil cobra muito imposto dos seus pobres, da sua classe média, e não tributa os seus ricos e os seus milionários. Então, às vezes a gente fala isso, a classe média acha que a gente está falando dela, né? A classe média adora adesivar o carro dizendo chega de imposto, quando, na realidade, chega mesmo. Porque a classe média é pros pobres, pros mais pobres. Então, é preciso enfrentar isso. Alguns estudos mostram que a capacidade de incrementação orçamentária, com a tributação de grandes heranças nos estados e de grandes fortunas nacionalmente, a ampliação das faixas de imposto de renda pode aumentar de forma significativa no... O governo Lula fez... Desculpe. Não fez. Isso não, né? Não, ele fez uma reforma da Previdência em 2003. E isso afetou, de certa forma, o funcionalismo, estabelecendo teto de remuneração. Até que ponto é possível avançar em termos de combate a privilégios dentro do sistema previdenciário como um todo? E aí envolve funcionalismo público como iniciativa privada. Se a senhora vê a existência de privilégios que ainda podem ser, de alguma forma, combatidos ou modificados. Sim, vejo e acho que nós temos que enfrentá-lo. Mas o primeiro debate que nós temos que fazer sobre a Previdência é com relação à falácia do tamanho do seu déficit. Por isso que eu defendo uma auditoria nas suas contas, né? Primeiro tema. Segundo, também é preciso que a gente diga que o tamanho do déficit da Previdência tem relação direta com a informalidade no mercado de trabalho e com a reforma trabalhista. Ou seja, como a turma do lado de lá tem uma teoria sobre as saídas para a crise brasileira, que passam pela desvalorização do trabalho e não pela valorização do trabalho. E passam pela entrega da Previdência Pública ao setor privado, porque é um governo vinculado ao rentismo e é quem ganha dinheiro com o desmonte do Brasil. A reforma trabalhista, por exemplo, tem impacto na crise da Previdência. Porque quanto mais informalidade, menos gente contribui, aumenta o déficit ou a incapacidade da Previdência a reagir. Então, primeiro é preciso dizer isso. Segundo, existem privilégios? Sim. Por exemplo, é admissível que alguém receba mais que o teto? Para mim não é. Agora, o que é privilégio dentro da Previdência Pública? Esse também é um debate que nós temos que fazer. É privilegiado um professor universitário, por exemplo, que dedica a sua vida à produção de ciência básica no Brasil. O formato que nós encontramos para o desenvolvimento de ciência, de tecnologia e inovação é dentro das universidades públicas. É privilegiado ele porque vai se aposentar com aquele salário, abrindo mão, se tem dedicação exclusiva e, portanto, produz ciência básica de uma vida na iniciativa privada, numa multinacional. Para mim não é. São pessoas que nós queremos que estejam do nosso lado. Pessoas que recebem mais que o teto são privilegiadas? Em absoluto, evidente que são. Nós precisamos encontrar exatamente quais são esses privilégios e enfrentá-los todos. Inclui os militares? Inclui os militares, mas a maior parte do que se diz sobre os militares já foi enfrentado em 2001. Também há muito desconhecimento sobre isso. Assim como falam até hoje, que os deputados se aposentam com um único... Eu me refiro... É bom... Não a tia eu respondo, mas as pessoas estão em casa, né? Às vezes acham que ainda existem um conjunto de privilégios que nós já enfrentamos ao longo da última década. Tem a aposentadoria da filha de militar que é uma coisa meio incompreensível no momento que você não tem guerra. É, claro, mas o tema dela, seguir valendo, foi enfrentado em 2001 já, né? Eu não queria voltar aqui. Só vale para quem já tem. Só para quem já tem. Em 2001 foi mudado. Eu quero voltar à questão do mercado de trabalho. A gente sabe que existe uma diferença salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções. E eu vi que você disse que isso é uma verdadeira chaga nacional. Que você pretende acabar com essas diferenças salariais entre homens e mulheres tomando medidas duras. Eu queria saber, que medidas são essas? Existe uma lei que proíbe, né? Isso já está no texto constitucional. Mas às vezes as leis precisam ser reeditadas para que elas valham de verdade. Mesmo a proibição da vinda de escravas para o Brasil tem duas legislações. Uma alguns anos antes e outra que pegou, como a gente diz, né? Quando a lei pega, de algum tempo depois. Então, primeiro, eu acho que é preciso que a gente estabeleça punições reais para as empresas que praticam salários diferentes entre homens e mulheres para uma mesma função. Então, a primeira ou a primeiríssima punição que será estabelecida quando eu for presidente é que essas empresas não contratarão e não licitarão com a administração direta. Porque eu acho que, a partir dos símbolos e das marcas, um governo tem condições de ajudar a transformar a cultura da sociedade. Então, se um governo pretende enfrentar algo que é cultural, que é estrutural, como é o machismo, que em última instância resulta nesse salário diferente para homens e mulheres, ele tem que ser um símbolo do combate a isso. E eu acho que é inadmissível que alguém que pratique diferença de gênero ou de raça, ou qualquer que seja, seja contratado e estimulado a ter o seu funcionamento e renda a partir da promoção da desigualdade. Existem outras questões que nós precisamos enfrentar com relação à desigualdade de gênero e o mundo do trabalho. Uma muito séria e que, claro, me preocupa pela minha situação em particular. Eu sou mãe de uma menina de dois anos e dez meses, então convivo com outras mulheres que são mães de crianças. Não é a minha situação específica, porque eu sou parlamentar, mas metade das mulheres brasileiras, quando tem filhos, e esse número é relacionado à CLT, ou seja, antes da reforma trabalhista, 50% das mulheres com filhos de até um ano não eram reabsorvidas pelo mercado de trabalho depois da licença obrigatória, mais o período que era reservado, um conjunto total de seis meses, os quatro da licença mais os dois que a CLT garantia. O que nós vemos como uma medida que pode enfrentar isso? A gente não tem como obrigar alguém a contratar alguém com filho de seis meses, mas nós podemos aumentar o tempo, dobrar o tempo e o teste do seguro-desemprego para mulheres ou para homens com filhos de até três anos. Eu falo para mulheres ou para homens, sempre alguém vai gritar, mas pode ser um pai? Pode ser um pai, difícil que seja. Eu ainda conheço poucos que larguem ou que sejam demitidos por terem filhos pequenos. Por que isso? Porque com três anos, a gente, o Estado, é obrigado a garantir a vaga na educação infantil. Não que garanta, 70% das crianças não conseguem, mas uma parte grande consegue judicialmente, porque está escrito na lei. Então, se a gente percebe que um dos temas relacionados ao desemprego ou subemprego das mulheres tem relação com a maternidade, a gente precisa garantir que essa mulher tenha, um, condições de sobreviver, e dois, condições. Ela precisa de mais do que ela precisava antes. Ela tem uma outra pessoa de quem ela é responsável. Então, é uma das nossas propostas que tem a ver com isso. Vamos lá, eu queria passar para o Rô, vai e depois para a Thalita. Eu só queria ter ligação com isso, exatamente. E licença-paternidade, não se fala muito, enfim, vocês pretendem aumentar a licença-paternidade ou discutir isso de alguma forma? Porque isso também é importante, né? Se uma mulher, ainda que se aumente o tempo que ela pode continuar, que ela deve continuar no trabalho, ela ainda pode ser discriminada, né? Por isso, se o pai também não tem ali o tempo de licença maior ou auxilia de alguma forma, se discute isso. Os países mais desenvolvidos, eles adotam já o tema da licença parental, né? Ou seja, que o casal tome a decisão a partir da sua própria realidade, porque são realidades às vezes dispares. Um é funcionário público, outro é uma profissional liberal, um tem jornada menor no seu trabalho, o outro não tem. Então, esse é um debate para ser feito, né? Nós temos muitos temas relacionados à maternidade e à paternidade para enfrentar no Brasil, né Thalita? Vê bem, o Brasil é um país que não tem o aborto legalizado e, ao mesmo tempo, permite que quase 6 milhões de homens não façam aborto e causem um dano muito maior abandonando crianças que existem. Nós temos 6 milhões de crianças sem o reconhecimento de paternidade. Às vezes, alguns cometem o erro, eu cometi várias vezes e fui alertada, dizia, ah, é o aborto masculino. Não, o aborto impede a existência de uma criança. Os homens têm as crianças, abandonam, né? E as mulheres são quem cria a maior parte das crianças sozinhas ainda nesse país. Então, por que eu coloco isso? Porque é preciso também que a gente fale que, infelizmente, essa é uma realidade ainda periférica no Brasil. O debate sobre a ampliação da licença paternidade. Por quê? Porque a nossa luta ainda é para garantir que a licença que é opcional para as empresas que aderem à empresa cidadã, né? Que tem aqueles dois meses financiado pelo governo da ampliação da licença maternidade, para que isso seja permitido a todas as mulheres. Porque, vejam bem, o Brasil é um dos países que tem menores médias de amamentação exclusiva do mundo. Isso significa gastos altíssimos depois, como já é comprovado. Aliás, o maior pesquisador disso no mundo é brasileiro, né? Meu conterrâneo de Pelotas. É ouvido pelo mundo inteiro nos debates sobre saúde pública, o impacto da amamentação, na melhoria, no estímulo cognitivo, na melhoria de saúde, na diminuição dos gastos públicos com saúde depois. Então, a gente ainda tem um tempo de licença inferior ao tempo que é considerado recomendado para o aleitamento exclusivo, que é o de seis meses. Ainda, infelizmente, a gente ainda está engatinhando. Manoela, você tem defendido a união das esquerdas, uma candidatura única do campo progressista. E aí eu quero tentar juntar o tema aqui que estava circulando na mesa com isso. Me parece, e aí eu quero saber a tua opinião, que essa questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, de programa de privatizações, dividem um pouco esse direito esquerdo desse processo eleitoral. E aí, estou te perguntando isso, porque se você defende essa junção da esquerda, o que te parece essa aproximação do Ciro com o DEM? Vê bem, Renato. Eu sou da tese que essa eleição não é um detalhe nas nossas trajetórias individuais e nem na história dos nossos partidos. Eu digo isso, imagina a minha situação, né? Eu tenho 36 anos de idade, então que pessoa que faz opção, óbvio, de dedicar sua vida à política, como eu, e que não se sente honrada de ser candidata à presidência da República, de ser a mais jovem mulher a concorrer à presidente na história do Brasil, de ser a primeira candidata de um partido centenário. Então, eu sou alguém assim que, né, cheia de orgulho, de felicidade, de poder representar as minhas ideias, os meus sonhos numa eleição presidencial. Mas não se trata sobre a minha trajetória, eu digo assim, nossa, que legal, na próxima eu vou ter 40, né? Pra mim, e nem na história do meu partido, olha que legal, né? Então, por que eu digo isso? Porque, pra mim, o nosso campo político tem a obrigação de vencer as eleições, né? Não é irrelevante imaginar o que são quatro anos de um governo, e pra mim tu resumes bem o que nos une e o que nos divide, né? Não é irrelevante imaginar o que são quatro anos de privatizações legitimadas pelas urnas, pelo voto popular, né? Não é irrelevante. Isso tem a ver com a política de alianças, que é o que eu vou vai... Eu vou chegar lá, mas é que existe uma preliminar pra dizer que defende uma candidatura única, e eu acho que isso é o mais importante, né? Ou seja, o programa tem importância. Claro, o programa tem importância. E nós fixamos um programa comum, no final do ano passado, Marcelo, entre quatro pré-candidatos, né? Que é o Ciro, que sou eu, que é o Boulos e que é o presidente Lula, certo? De novo, nós e o presidente Lula privamos desse programa no último ciclo, né? O PDT e o PSOL também manifestaram concordância com isso que nós chamamos um projeto de desenvolvimento. Por que que eu falo isso? Porque eu subordino, inclusive, a existência da minha candidatura à possibilidade de uma unidade. Cansei de dizer isso, né? E direi isso até o dia da nossa convenção. Então, nós somos quatro. Se retirar a minha e resolver o problema dos outros três, que sejamos uma só, né? Por quê? Porque todo mundo sabe, até minha filha de dois anos, dez meses, que quanto mais junto a gente está, mais forte a gente fica. Isso tem a ver com aliança? Tem. Mas aliança tem a ver exatamente com o quê? Com o programa, certo? Pra mim, aliança tem a ver com o programa. Por isso que eu me relaciono com os partidos que são signatários disso. O DEM é o partido que mais expressa o antagonismo a esse programa, né? Do ponto de vista ideológico, nem digno de outra. Pra mim, o momento atual é o PMDB que mais expressa. Não é apenas o PMDB. Mas eu acho que é um conjunto de partidos que o PMDB comanda o país, com o Temer. É porque eu acho que é mais histórico o DEM nessa questão do programa. É, claro. Desde o PFL. Óbvio. Sim, né? Do ponto de vista histórico. Programático eu estou falando. É evidente que é. Então, assim, eu não sei, né? Eu não estou na coordenação da campanha do Ciro, eu coordeno a minha. Assim como eu não estou na do presidente Lula e nem na do Boulos. Tudo que eu sei sobre isso, eu sei pelo que eu mesma chamo de pig. E pra mim não existe pig bom e pig mal. Sabe, Marcelo? Às vezes o pessoal fala assim, ah, é o pig. Quando fala mal de mim é pig. Quando fala mal do meu oponente não é pig, é pog. Então, assim, eu não conversei com o Ciro sobre isso. Então, assim, não tenho nem por que falar bem, porque eu não defenderia e não fiz. Não está entre os partidos que eu me relaciono. E nem por que falar mal, porque ele não me contou o que existe. Entendeu, Renato? Mas eu acho que ele é um homem do nosso campo político. Uma questão aqui. Só pra Kátia fazer a dela, depois você volta. Kátia. O Kátia, ainda bom que ela é frente da água. Manuela, o que que vai determinar a hora pros partidos de esquerda se juntarem? Porque tá chegando, essa campanha é curta, o tempo tá, parece correndo muito mais rápido do que nas outras, né? A presidente do PT tem pressionado o PSB e já cobrou publicamente, inclusive, do PCdoB. O que que vai ser aí um... Ah, chegou a hora, senão a gente não... Você disse que a esquerda tem que ir, tem obrigação de ir em segundo turno. Olha, Kátia, eu falo só pelo meu partido, que é o PCdoB, nós fizemos e fazemos todos os movimentos que são possíveis pra que essa frente se materialize. Infelizmente, eu falo isso aí como militante desse campo político há duas décadas, me parece que essa unidade só vai se materializar depois do primeiro turno, ou seja, no segundo Mas isso não é temerário, Manuela? Não pode dar errado ali o cálculo e, de repente, ir Bolsonaro com alguém de direita? Eu acho que a direita tá em maus lençóis, certo? Eu acho que isso não é o correto, tanto que não é o que eu faço, não é por onde eu me movimento, todo mundo sabe disso, é público, tanto que todos os dias eu acordo com uma notícia que eu não sou mais candidata, porque quando a pessoa defende unidade programática no Brasil, parece que ela tá sendo fraca, né? Ao contrário, né? Pra mim, eu sou algo... Por mais que nós tenhamos diferenças, né? E é por isso que nós temos quatro pré-candidaturas, e é óbvio que é por isso que nós temos pré-candidaturas, e também é óbvio que nós temos diferenças, porque senão nós estaríamos todos no mesmo partido, né? Porque partido, em tese, representa parte e somos partes que não são idênticas. Mas, pra mim, as nossas diferenças são muito pequenas diante da necessidade de barrar-nos a destruição do Estado brasileiro. Então, vê bem, eu não acho uma irrelevância que eu seja a única mulher candidata do nosso campo político depois de um golpe que foi antidemocrático, antinacional e misógino. Eu não acho. Te incomoda a cobrança de uma mulher? Ah, uma mulher tem que abrir mão e não um homem. Te incomoda? Então, eu não acho irrelevante o que eu represento. Eu não acho irrelevante porque eu saio às ruas e vejo que talvez o que haja de mais expressivo, novo, no movimento social brasileiro, seja a voz das mulheres ser cada vez mais alta. Então, é óbvio que eu acho isso relevante. Eu não acho pouco ou pequeno o fato de nós estarmos esforçando para tentar fazer um debate sobre o que é o desenvolvimento nacional no século XXI. E, pra mim, a nossa candidatura expressa a ideia de que o Brasil pode se desenvolver enquanto nação, mas que, pra isso, precisa enfrentar a desigualdade, que a desigualdade brasileira é estruturada a partir de gênero e raça. Eu não acho essas coisas menores. Mas, mesmo isso, me parece menor do que a urgência de barrar a destruição. Então, claro que não é o que eu defendo. Porém, eu não quis falar isso, eu não acredito que a direita está com essa boda toda, entendeu? Por quê? Quem é o candado deles? Quem que quer defender esse programa? Então, assim, acho que a gente tem mais chance de ir para o segundo turno mesmo, com tanta visão. A gente vai ter que fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com essa discussão, inclusive para falar da cota das mulheres, do recurso financeiro para a campanha para as mulheres, que está uma confusão isso. E o Marcelo também está querendo fazer alguma questão relacionada às alianças. O Voz Ativa vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já, já. A gente volta já, já. Agenda, anote aí. De segunda a sexta, sete e quarenta e cinco da noite. Agora você assiste a Rede Minas quando e onde quiser. Baixe o aplicativo no seu smartphone e veja toda a programação ao vivo. Pensando bem? Rede Minas. Mais perto de você. A gente volta já, já. A gente volta já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Estamos de volta hoje, iniciando a série de conversas com presidenciáveis e recebendo a voz ativa de Manuela Dávila. Um dos graves desafios ou grandes desafios para o próximo governo está na área de segurança pública. Alguns especialistas apontam que vivemos uma crise civilizatória. O Atlas da Violência 2018, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum de Segurança Pública, em junho, aponta mais de meio milhão de assassinatos no Brasil nos últimos dez anos. Isso é maior que a soma de todos os atentados terroristas no mundo. De acordo com o Atlas da Violência, foram 30 mortes por 100 mil habitantes no país em 2016. De acordo com o levantamento, 71% dos assassinatos são de pessoas negras. Houve também um aumento no número de feminicídios. Foram 4.676 em 2016. E segundo o Grupo Gay da Bahia, a quantidade de pessoas LGBTs assassinadas aumentou em 30% de 2016 para 2017. Temos, por um lado, um aumento progressivo de mortes violentas de minorias políticas. Por outro, uma polícia que também perde, na ponta, uma quantidade grande de agentes. E para completar o quadro, enquanto o número de assassinatos, no geral, diminui no sul e no sudeste, ele dispara no nordeste e no norte do país. Manoela, você tem um plano para a área de segurança pública. Qual é esse plano e como você pretende recuperar o sucateamento em que se encontra as polícias civil e militar no Brasil? Sim, eu tenho um projeto de reforma do sistema de segurança pública. Aliás, até onde eu saiba, sou a única candidata que tenho e ele está. Eu já fiz, inclusive, um vídeo, um vídeo longo, porque é um tema cheio de complexidade. Está na minha página do Facebook, quem quiser acessar para ter na íntegra, pode acessá-lo. Primeiro, Floresta, eu acho que esse talvez tenha sido um dos maiores erros dos governos Lula e Dilma, ou do ciclo que nós governamos o Brasil. Por quê? Eu creio que nós subestimamos a dimensão da violência como elemento impeditivo do desenvolvimento nacional. Seja do ponto de vista do que representa para o povo brasileiro ter o encarceramento em massa de jovens negros. Nós temos quase 800 mil presos, quase todos jovens e quase todos negros. Seja do ponto de vista do que representa para as trabalhadoras e para os trabalhadores conviver com a violência nas suas comunidades. O Atlas da Violência mostra que os jovens morrem, sobretudo os jovens negros. Houve um crescimento de 30 para 42 por 100 mil e aumentou em 16% a morte de mulheres negras. Então, existe esse componente racial muito forte na violência que o Brasil vive. Portanto, eu acredito que esse tenha sido um dos nossos erros. Quais são os pilares desse nosso projeto de reforma da segurança pública? Primeiro, é preciso debater o tema das drogas. Qual o formato para tributar drogas e para legalizá-las que o Brasil vai adotar? A guerra às drogas é uma tragédia. Ela extermina a juventude negra. Ela só aumenta, agrava a violência e faz com que as pessoas convivam com armas e com mortes em números estratosféricos. Então, eu acredito que o Brasil precisa debater um formato de legalização da maconha. Você acha que droga, então, é uma questão de saúde pública e não de polícia? Sim, e acho que nós temos que debater um modelo próprio. Por quê? Nós não somos Portugal, nós não somos Uruguai, nós não somos os estados norte-americanos. Nós somos um país continental, um país que faz fronteira com outros. Você viu que o Obrador está querendo fazer isso agora lá no México. Então, é um debate que o Brasil terá que fazer para salvar a vida da sua juventude. Mas, Maruela, como fazer um debate desse com o Congresso, que atualmente é conservador, e as projeções, projeções, é que o Congresso pode ficar ainda mais conservador nas próximas eleições. Como fazer um debate desse com relação às drogas, que é realmente um debate importante, mas que tem que passar pelo Congresso Nacional? O Brasil precisa ter um instrumento de debater com o seu povo. A Argentina tem um Congresso conservador, é um país católico, e depois de um debate longo na sociedade, legalizou o aborto e vai votar no dia 8 de agosto e vai aprová-lo no Senado. O Uruguai, a partir de um plebiscito, proibiu a redução da maioridade penal no debate direto entre o Congresso e o povo. Eu só queria terminar, se me permite, Marceira, e falar alguns elementos desse programa de segurança, porque eu tenho poucas oportunidades de falar sobre isso, e acho um tema muito debatido de forma internética, a partir de memes, e não debatido seriamente. Então, nós temos que debater a legalização, mas eu também acredito que nós temos que debater para onde vai o recurso da tributação das drogas. Por quê? Porque na minha ideia de debate com o povo brasileiro, não está a permitir que uma multinacional se instale, tribute, fature e que a gente não repare os danos da guerra às drogas às comunidades mais pobres do nosso país. Isso terá um impacto no encarceramento em massa, ao qual a juventude brasileira, sobretudo a juventude negra, é submetida. Por quê? Porque o Brasil prende, sobretudo, pequenos traficantes. E esses meninos, sobretudo homens jovens, vão para as cadeias e se organizam em facções criminosas. Além disso, se nós realizarmos um mutirão judiciário, nós já temos um outro tanto de brasileiros que poderiam estar em liberdade. Para além disso, eu acredito que a esquerda, Florestan, tem a obrigação de fazer um debate sobre as polícias. Por quê? Porque nós, corretamente, e esse é o meu lugar de fala, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, atuo na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nós sempre denunciamos a violência policial. Sempre denunciamos a forma como as polícias, não todas, é óbvio, atuam com os jovens, sobretudo com os jovens da periferia brasileira. Pois bem, a denúncia não é o local, ou não é o lugar de fala, do presidente da república. É preciso enfrentar como construir uma nova polícia ou novas polícias, porque o Brasil tem pelo menos 54 delas, entre as civis e militares dos estados. Nós temos que fazer o debate sobre o ciclo policial. Será que o que nós prevemos de não termos ciclo completo para as polícias militares tem resultado no combate aos crimes que os brasileiros querem que sejam combatidos? Eu imagino que, assim como eu, os brasileiros e brasileiras, quando estão fora do debate da internet, pensam assim, eu quero me proteger de um homicida ou de um criminoso sexual, não é? Como é que a gente dá conta de saber quem matou, quem estuprou, sem inteligência? Então, o governo federal, ele não cuida das polícias. Isso é responsabilidade dos estados. Também não é um problema, na minha interpretação, pelo tanto que eu estou estudando com pessoas que dedicam a vida ao tema da segurança pública, o fato de nós termos muitas polícias. Inglaterra tem muitas, Estados Unidos tem muitas. Para mim, o problema está no ciclo das polícias, na não estruturação nacional de mecanismos de inteligência. Nós não temos um banco de DNA, embora o Estatuto do Desarmamento tenha previsto. Então, uma mulher é estuprada em Goiânia, a outra é estuprada em Porto Alegre, o estuprador pode ter passado pela cadeia, nós não temos dados. Então, essa inteligência nos falta. O poder judiciário tem autonomia, mas não cabe ao presidente propor um pacto de mutirão de júris de homicídios ou dos crimes prioritários a serem enfrentados. Academia de polícia, os outros países têm academias de polícia com um funcionamento maior, ouvidoria para que os policiais sejam responsabilizados pela violência que praticam, inspetorias, seguro de vida para esses policiais que morrem. Então, acho que é preciso que a gente também, de um lado, faça o debate sobre drogas, tributação e uso do recurso, faça o debate sobre desencarceramento da população, sobretudo dos jovens negros brasileiros, mas de outro lado, que a gente pense nas polícias, porque nós não podemos mais cometer o erro de só denunciar. Nós temos a obrigação de construir uma nova polícia para termos segurança. Candidata, só retomando. Fala, Márcia. A minha colega aqui colocou uma questão que é importante que liga com aquilo que o Rovai já havia falado antes. Ela fala no Congresso Conservador, o Rovai falou sobre o DEM, podendo se aliar ou não com o Ciro. Eu vou lembrar aqui uma velha frase de um secretário-geral do Partido Comunista italiano, Rico Bellinguer, que nos anos 70 dizia que para a esquerda governar na Itália não bastava 50% mais um. Ou seja, ele imaginava que era necessário você ampliar a base social da esquerda e essa ampliação não passava também por governar junto com os setores da democracia cristã, com os setores que ampliassem essa base para o centro. Temos um Congresso Conservador. A senhora, sendo eleita, seria eleita pelo Partido Comunista do Brasil. Como governar com esse Congresso, que é conservador, e como governar sabendo que a esquerda não tem nem mesmo o 50% mais um nos votos proporcionais nos seus partidos, nos partidos que compõem esse campo de esquerda? Acho que são várias respostas para a tua pergunta. A primeira delas, o que faz aliança é o programa. Nós hoje temos um programa mínimo comum que foi construído por quatro partidos. Portanto, esse é o ponto de partida. Os partidos que são signatários, digamos assim, de saídas para a crise com um determinado olhar. O olhar que valoriza o Estado, o olhar que valoriza os direitos dos trabalhadores, ou que pensa, a grosso modo, no desenvolvimento com valorização do trabalho, que é como nós chamamos. Esse é o ponto de partida. Os movimentos de aliança que eu fiz também representam um segundo rumo, digamos assim, um segundo conjunto de parceiros. Quais foram esses movimentos? Sobretudo com movimentos sociais que buscaram se organizar, como é o caso da Frente Favela Brasil, como é o caso da partida que organiza coletivos de mulheres no Brasil inteiro. Por que eu coloco isso no olhar? Porque, para mim, é preciso que a gente saiba que está em 2018. E é impossível governar sem participação massiva da população. Nós somos um país presidencialista. A presidência da República exerce ou deve exercer diálogo com a população. Não é para isso que a gente tem a figura do presidente? Está também para que ele se relacione com a população? Então, para mim, o movimento social organizado, nas suas múltiplas formas, seja nessas formas de semi-partidos, porque não conseguiram os registros formais ainda, seja a partir das suas organizações tradicionais, são parceiros na construção das vitórias. Por quê? Porque o mundo das virtuais vitórias no Congresso, que é a tua pergunta concreta, o mundo nos mostra que o povo organizado, o povo, ou como a gente fala como deputado, bafo na nuca, faz com que os parlamentos reflitam sobre os anseios da população. Mas a senhora não acha que esse mundo conservador, que teoricamente se oporia a um governo da senhora, ele não está se organizando para justamente ter representação no Congresso? Claro que está. E eu só serei presidente no contexto do povo brasileiro perceber que esse mundo conservador está se organizando, perceber que esse mundo conservador não representa os interesses nem sequer de 1% do nosso povo. Quem que o rentismo representa? Quantos brasileiros e brasileiras ganham com a especulação? Quantos brasileiros e brasileiras ganham com a desvalorização de trabalho? Quantas brasileiras e brasileiras ganham com a destruição do Estado brasileiro? Nenhum por cento. Portanto, em qual cenário eu tenho que me imaginar, presidente? Não é num cenário qualquer, é num cenário do nosso povo se rebelar, perceber que esse projeto da austeridade não representa os interesses das mulheres e dos homens que trabalham, não os interessam sequer, não representam sequer os interesses da indústria nacional, porque trazem na sua gênese a destruição da indústria com juros, com câmbio sobrevalorizado. Portanto, nesse contexto, em primeiro lugar, eu terei o maior dos aliados do mundo. Candidato. Foi esse povo que fez com que o Congresso argentino, ultraconservador, num país... O Papa é católico? Não é que a Argentina é católica? Tem algum católico mais relevante, vivo, do que o Papa? E o povo fez com que o Congresso votasse. Portanto, eu só posso me imaginar, presidente, Marcelo, no contexto em que eu posso ser eleita. E no contexto em que eu posso ser eleita, o povo brasileiro fará na eleição um momento de reflexão e de crítica sobre um sistema político pouco representativo. Bem à sua esquerda, né? Aqui, ó. Pelo Rovai e depois pra Tati. Eu tenho uma brincadeira, Rovai, que diz que a minha direita e a minha esquerda é o abismo. Sou Everest. Pois é. Só cuidado. Fica muito na esquerda, cai. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo aqui, tô te ouvindo já há algum tempo, e você, além de estar representando esse lugar de fala de uma candidatura mulher, tem feito um discurso do rebelde, da ousadia, de apontar rupturas possíveis e tal. Você acha que faltou a ex-presidenta Dilma isso no governo dela? Você acha que, na condição de mulher, ela poderia ter incorporado algumas pautas, por exemplo, como essa do aborto, ou como a defesa de leis, como você fala, talvez mais duras ou que tenham efeito real na questão do... Eu gostaria de complementar, na linha do que o Rovai tá falando, você é feminista declarada. Como é que você, assim, como vencer uma população, uma sociedade ainda muito machista, em que as mulheres, inclusive, são muito machistas? E aí é um pouco na espera disso. A presidenta Dilma recuou em pautas como aborto. E até recuou naquela eleição de 2010. Você deve se lembrar bem quando o Serra coloca isso em cima da mesa. É diferente. Qual a importância disso aí, né, pra poder pregar junto com a população? Eu fui deputada há oito anos, né? Eu fui deputada no federal, né? No segundo mandato do Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma. E das minhas convicções sobre aquele período, né, e como a gente ainda tá vivendo os desdobramentos daquele período, acho que a gente vai ao longo do tempo, né, e amadurecendo a interpretação sobre aquele momento da história. Decantando. A maior delas é que a presidente Dilma não sofreu golpe pelos seus defeitos ou pelos seus virtuais defeitos, mas sofreu, sobretudo, pelas suas qualidades, né? Então, primeiro, é importante que se diga isso. Por quê? Porque ela foi uma mulher determinada em enfrentar a crise com caminhos que não agradavam ao rentismo brasileiro, né? Que não agradavam alguns homens poderosos. e que, inclusive, o que conquistou a legitimidade do golpe na sociedade foram sempre os atributos misóginos relacionados a elas. Então, vamos lá. Mas, candidato... O sentido do golpe... Me permite só responder aos dois? Porque o raciocínio é bem, são duas... Eu já tô tentando vincular. Ok. Eu não quero que tu não me interrompa, Marcelo. Não, não, tudo bem. Não, não, não. Você é muito educada, eu tô golpeada. Não, não, longe de me fazer isso. Não, não, longe de me fazer isso. Mas é só para determinar o raciocínio. Então, assim, por que que eu gosto de frisar isso? Por quê? O sentido do golpe... O golpe é um projeto antinacional, ele foi antidemocrático, mas o que fez com que o povo brasileiro topasse o impeachment, mesmo sabendo que a Dilma não era corrupta, foi a construção misógina de que ela era incapaz de sair da crise, de que ela era estourada, de que ela era incapaz de se relacionar com os aliados. Mas faltou base naquele momento popular para poder resistir? Claro. Sim, mas essa base, ela só não faltou, por isso que eu tracei o... No segundo mandato do presidente Lula. Por quê? Porque o presidente Lula fez uso disso que eu falei antes, que é da figura do presidente, para se relacionar direto com o povo, sem mediação. E, portanto, foi a partir disso que ele construiu as vitórias no Congresso também. E todas as nossas vitórias, porque o mesmo Congresso do impeachment é o Congresso do maior orçamento para a C&T, do dobro de vaga nas federais, do Minha Casa Minha Vida. Esse dinheiro não saiu do nada, saiu de um orçamento aprovado por um Congresso, com o presidente que construiu a sua legitimidade, na conversa direta com o povo. Dois, para te responder a primeiríssima pergunta de todas. Para mim, a presidente Dilma fez um esforço extraordinário, no início do seu primeiro governo, apagado da história contada, que foi da nomeação de metade das mulheres. Por quê? Porque também a misoginia pesou sobre todas as mulheres indicadas. Agora, todo mundo olha, na esquerda, na direita, Glace, presidente do PT. Qual foi o tratamento dispensado a ela quando ela foi indicada a chefe da Casa Civil? Por esquerda e direita. Esposa do Paulo Bernardo. É, Miriam Belchior, graças a Deus, então assim, um conjunto de mulheres foram alçadas ao primeiro escalão. Então, foi a opção que ela fez. Então, não foi uma, não foi a opção de trazer outro, mas ela fez uma opção, que é uma opção que tem relação também com o desfecho desse processo. Ou seja, não se mostrar alguém que se rendia as indicações e a forma como aqueles homens indicavam. Dois, a tua pergunta final. Eu não tenho muito como não me dizer uma mulher feminista, né? Imagina, aos 16 eu resolvi me dizer uma mulher comunista. Então, a vida me mostrou que... Vou falar sobre um episódio que eu tenho falado pouco. Todo mundo comenta sobre uma entrevista recente minha num programa similar a esse. O que eu fui submetida naquele programa, eu sou submetida há 14 anos. O que é o novo? O novo é que, um, as pessoas se deram conta. E, dois, as pessoas não aceitaram. Quando eu reclamava que os jornais me chamavam de musa, em 2006, as pessoas, mesmo as de esquerda, diziam assim pra mim, ai, deixa de ser chata, quem é que não quer ser chamada de bonita, tá? Menos, tá te fazendo. Aquele episódio foi bom pra poder dar luz a mim. Não, ou seja, mudou pra melhor, porque o machismo, ele tá aí, mas nós nunca tivemos o amparo que temos hoje no movimento de mulheres, porque as mulheres perceberam que, apesar das nossas diferenças, todas, porque nós somos diferentes, não há uma chapação, tudo que a mulher pensa igual sobre tudo. Quando atacam uma nisso, atacam a todas nós. Então, eu tô feliz de estar vendo isso depois do que eu já vi. Só uma coisa, não, só uma coisa, rapidinho. Desculpa. Não, pelo amor de Deus, mas o Marcelo... Porque, provavelmente, a senhora fala pra um eleitor da senhora, mas existe também uma quantidade grande de brasileiros que pensam de forma contrária. Claro. Quando a senhora fala, por exemplo, que o impeachment da Dilma se deve, em grande medida, a uma questão ligada, a uma questão de gênero, não só a uma questão de classe, a gente se esquece de duas outras coisas que são importantes também. Qual o impacto das denúncias de corrupção dentro do governo Lula, do governo Dilma, porque, se essas denúncias não existissem, por que Dilma demitiu tantos ministros, em função de investigações feitas pela Polícia Federal, por exemplo? E qual o impacto da mudança da política econômica dentro desse período? Eu digo, basicamente, primeiro, período Palocci, segundo, período Mantega. São dois tipos de políticas diferentes. Isso, de alguma forma, também teve consequências dentro dessa coalizão e dentro do governo Lula. Eu queria que a senhora me falasse sobre isso, primeiro. Ou seja, o impacto, essas duas questões, a importância dessas duas questões para a queda de Dilma. E só mais uma coisinha. Como é que a senhora vai dizer para esse eleitor, que não é um eleitor de esquerda, que não é um eleitor que já está convencido pelo discurso da senhora, que ao defender a candidatura Lula, a senhora não está simplesmente defendendo a candidatura de um político corrupto e condenado pela Lava Jato? A maior prova é que eu sou adversária dele. Então, é muito fácil estar no lugar de não ter necessidade de defender alguém e abrir mão de defender por oportunismo. Acho que as pessoas podem olhar para mim e pensar, essa pessoa defende o que ela acredita, não defende o que é mais fácil. Essa pessoa acredita que existem milhares de brasileiros que são presos sequer sem julgamento. E que ele foi preso a partir do ativismo político de um magistrado. Que, aliás, o povo inteiro sabe. É que nem o impeachment. O cara pode pensar assim, ah, eu estou feliz que o Lula está preso porque eu sou contra o PT. Mas, no íntimo dele, ele sabe que o Sérgio Moro desfila por aí abraçado nos tucanos de alta plumagem. Ele não se esconde. Nunca se escondeu. Despacha em férias. Despacha em férias, gente. Está cansado para julgar tucano, mas faz despachinho nas férias, sentado, tomando café, sei lá onde. Então, o povo inteiro sabe que ele tem lado. E também sabe que a minha vida inteira é uma vida de defesa da transparência das ações no Estado. Agora, para estar preso, tem que ter prova. Para mim, para ti, para o Lula, para o João e para a Maria. Eu defendi isso a minha vida inteira e vou seguir defendendo. Porque a defesa disso é a defesa da sociedade. Que ela não seja vítima da ingerência do Estado. Quando a gente defende que o processo legal seja respeitado, que o trânsito em julgado seja respeitado, essa é uma defesa liberal. Por quê? Porque essa é a garantia que o Estado não vai encarcerar todo mundo de acordo com qualquer vontade sua. Então, primeiro, isso. Dois. A primeira pergunta que ficou para trás. Exato. A tua própria pergunta responde a questão central de ser golpe ou não ser golpe. Por quê? Para ter impeachment, precisa ter crime de responsabilidade. Pessoas serem corruptas, serem demitidas do governo dela, não é crime de responsabilidade dela. A corrupção não é dela. Mudança de política econômica é um elemento da política. Não incorre em crime de responsabilidade. Certo. Nós fomos contrários e ainda somos críticos a muitos pontos do adotado por ela no seu segundo governo. Nós achamos, nós acreditávamos, por exemplo, que todo o projeto do Levi era um projeto que agravaria a crise econômica. O Orlando foi demitido pela Dilma e era do seu partido. Eu sei disso. Mas por causa de uma dessas operações da Comissão Federal? Não, não foi. Sim, no Ministério dos Esportes. Não, não foi. Foi no episódio do cartão corporativo com R$ 8,30. Porque ele não comeu num restaurante de R$ 200,00. Comeu uma tapioca de R$ 8,00. Acharam que tapioca de R$ 8,00 não era jantar. Mas ele não foi demitido na tapioca. Foi logo em seguida disso. Então, primeiro, eu só quero concluir a resposta dele, porque ele esperou tanto. Me desculpa, Thalita. Então, assim, é óbvio que o impacto na construção de uma legitimidade das denúncias de corrupção, de que era hora de mudar o governo, são gigantescas na sociedade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso que eu não sou dessa turma que fica dizendo assim, namore só com quem já sabia que era golpe. Não, o povo está certo em defender que o Estado não seja corrupto. Claro, só que o problema é acreditar que a corrupção estava instalada do jeito que estava, que era o PT, que era o dono da corrupção no Brasil. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O sentimento do povo era genuíno. O sentimento genuíno de depurar, de não ter... Agora, quando eu falo da misoginia como elemento construtor disso, é essa desequilibrada que fez com que se perdesse o controle da corrupção no Brasil, porque as mulheres poderosas são desequilibradas. Acabou a destoé. Teve uma revista semanal, que não era o Pasquim que faz comédia, que dizia o quê? Se ela arranjar o namorado, a crise econômica está resolvida. Quando o problema era o Levi. Como é o nome disso? Isso é misoginia. É identificar que tem um problema na economia, tirar do Levi e botar na falta de um homem. Vamos para a pergunta feminina. É que eu acho que, ao mesmo tempo, também, a gente estava falando dos apoios na rua e etc. Isso vem, você citou alguns exemplos positivos ou coisas nas quais ela avançou. Mas, ao mesmo tempo, algumas pautas para a esquerda, como a gente já discutiu a questão do aborto, ficaram ali um pouco mais esquecidas. E talvez isso tenha dificultado as pessoas a irem às ruas e defendê-la do impeachment com mais força. O que eu queria saber é, quando você fala em governar com o povo, o que isso significa exatamente? É mobilizar as ruas e como fazer isso, porque as reformas passaram e as pessoas, de fato, não estão mobilizadas? Ou se é governar por meio de plebiscito, referendo e etc. E aí, a gente passa por cima do Congresso, que foi, de certa forma, ele pode ser mais conservador e etc., mas foi legitimamente eleito pelo povo. Então, eu queria entender um pouco o que significa isso, governar com o povo no Cambô. Isso é as duas coisas e jamais ouvir o povo vai ser passar por cima do Congresso. Como eu disse, eu fui deputada por oito anos. Então, eu sei que o povo mobilizado fez com que o mesmo Congresso que votou o impeachment votasse o fundo do pré-sal para a educação, gente. É o que eu quero dizer, que a população tem condições de fazer com que o Congresso vote ou não vote matérias. As reformas passaram? Passaram, opa! Uma greve geral impediu a reforma da Previdência de passar, mesmo com um governo que ligou um trator e aprovou tudo. Quando teve greve geral e o Brasil parou, a reforma da Previdência passou? Não passou. Então, são muitos os métodos e as formas que nós temos de governar com a população hoje. Há muitos anos, eu relatei na Câmara o Estatuto da Juventude. Foi a primeira iniciativa de uso de uma ferramenta que a Câmara criou de relatoria pública da matéria. Eu tenho medo de ouvir o povo para relatar uma matéria porque 30% do meu relatório final foi de participação popular. Os outros 70% foram o meu. É óbvio que não substitui o voto que eu tive, mas eu ouvi, incluí. Marco civil da internet. O marco civil foi construído todo numa plataforma virtual do Ministério da Justiça. Ah, substituir o Congresso passou por cima? Não. O projeto de lei enviado foi construído já com uma legitimidade da sociedade que os parlamentares paravam e diziam, opa, para aí. Os caras que entendem disso, os técnicos, ficaram lá se degladiando, batendo boca naquela ferramenta. Outros mecanismos de participação direta podem ser adotados? Claro, eu defendo o referendo revogatório para a reforma trabalhista. Por quê? Porque o povo não foi escutado. Esse debate não foi um debate de eleição? Foi um debate de eleição em 2014? Nem do programa que foi eleito? Aquilo ali é continuidade do golpe no povo. Porque o povo não aprovou. Por exemplo, como é que isso seria colocado? Eu não tenho um formato de como vai ser colocado. Pode ser colocado a partir de um projeto de lei da presidência, pode ser colocado e talvez seja justo a partir de um projeto construído pela sociedade, porque a sociedade brasileira... Não, eu acho que o Congresso tem condições de fazer essa discussão. Eu não acho que o referendo tem que ser usado de forma grotesca e cotidiana. Existem mecanismos de vincular a participação social, seja na construção da lei, seja a partir do que é a internet. E isso tem relação com o tema anterior de combate à corrupção. Por quê? Porque a gente tem uma visão estática no Brasil de que combate à corrupção são as operações que punem os já corruptos. Ok? Que massa que a gente criou. Que massa é termo muito meu, né? Que legal que a gente criou mecanismos de prisão e de investigação de corruptos. Mas eu creio que, como povo, a gente tem que debater como é que combate a corrupção. Como é que a gente não fica desesperado atrás do dinheiro que já saiu do Estado. Para mim, a chave que vira para isso é a junção de participação com transparência. Eu acho também que a lei de informação, vocês são jornalistas, a lei é extraordinária. Mas por que não tem obrigatoriedade de que os dados sejam apresentados de forma realmente transparente, gente? Exatamente. Eu sou pesquisadora, eu fico lá, às vezes, para catar um dado, eu tenho que abrir 170 planilhas, porque os caras colocam em cada planilha um número. Não está sistematizado de forma que seja fácil. Quanto, quantos CCs tem nessa prefeitura? Aí eu tenho que somar desse com aquele e com aquele. Por quê? Porque ela é uma lei de informação que não garante transparência plena. Porque não é qualquer cidadão que consegue acessar. Entende? Então, são mecanismos... Nem é feita para... Entendeu? Mas é por como que tem uma opção, tudo tão fechado. Eu vou ter que chamar mais um intervalo. Voz Ativa volta já já com Manuela Dávila. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A minha experiência no Brasil das Gerais tem sido a mais surpreendente e enriquecedora possível. Eu conheço tanta gente legal, tanto convidado interessante, que me agrega não só como jornalista, mas como pessoa também. Nessa nova fase, o programa vai trazer muitas histórias. Eu acho que é o que a gente faz melhor. Afinal de contas, aqui no Brasil das Gerais, os personagens são os protagonistas. Brasil das Gerais, de segunda a sexta, 5h15 da tarde. Brasil das Gerais, de segunda a sexta, 5h15 da tarde. O Rede Mídia é um programa voltado para as novas tecnologias. Nós falamos de TV, rádio, jornal impresso, cinema, internet, redes sociais e fake news. Especialistas nos ajudam a entender qual o papel da comunicação no dia a dia das empresas e de cada um de nós. Rede Mídia, terça, 8h45 da noite. Um relatório publicado pela Fiocruz em 2017 indica que os cortes vão promover, entre outros, retrocessos, impactos negativos na cobertura universal, a diminuição do acesso à fragilização da política nacional de atenção básica. Isso significa uma redução no direito ao acesso amplo e democrático e um indício de um desmonte do sistema único de saúde, o SUS. Somado a isso, temos pressões de planos de saúde e de fabricantes de agrotóxicos, que são grandes financiadores de campanhas no Legislativo. Manoela, como é que você vê essa situação da saúde no Brasil? Saíram agora recentemente dados de que a mortalidade infantil aumentou significativamente pela primeira vez desde 1990. Como é que a gente vai tirar o Ministério da Saúde da UTI? Você tem um projeto para isso? Sim, assim como o de segurança também, a gente já estruturou, digamos assim, esse projeto, ele também está disponível já nas nossas redes sociais. A primeira medida, Florestan, é o tema da revogação da Emenda Constitucional 95. A gente, assim como a reforma trabalhista, isso também não passou pelo debate do processo eleitoral anterior. O Congresso aprovou, hoje até os tucanos questionam a validade da Emenda Constitucional, porque sabem que é impossível, em primeiro lugar, retirar o Brasil da crise, impedindo os investimentos públicos ou o aumento deles por 20 anos, sobretudo porque o dado do congelamento é do pior momento histórico, que é o ano de 2017. Então, a revogação da Emenda Constitucional 95. Depois, eu acredito que, tu falaste da mortalidade infantil, uma das maiores vitórias do Sistema Único de Saúde... ...do Sistema Único de Saúde, se alguém desempregado tinha um problema de saúde, aquilo era problema absolutamente seu. Por quê? Porque a saúde era vinculada ao ter ou não ter emprego, como o PIS-PASEP. Então, aquilo garantia saúde. Isso é uma vitória. Por que eu falo isso? Porque é preciso reafirmar a ideia de um Sistema Único de Saúde. É isso que está em xeque e é sobre isso que nós estamos debatendo essa eleição. Então, seria o caso de voltar com o imposto sobre o cheque? Eu acho que a saída é... Agora, sobre o cheque não mais, né? Porque cheque ninguém usa, né? Não, acho que agora a saída é a contribuição social do lucro líquido, que ela foi aumentada, e ela vai ser revogada. O aumento da taxa será revogado, com o uso exclusivo para a saúde. Por quê? São dois debates. Primeiro debate. Nós vamos tirar o Ministério da Saúde da UTI, como tu disseste, com o Sistema Único de Saúde Forte, ou nós vamos sair com esse caminho do Temer, que é entregar o Ministério da Saúde para os planos de saúde, inclusive a Agência Nacional de Saúde, para as raposas cuidar do galinheiro, né? Hoje eles cuidam deles próprios. Então, eu defendo o SUS e defendo que os planos de saúde têm um papel periférico, complementar e que ele deve ser... regrado e regulado por uma Agência Nacional de Saúde que represente ao povo, e não aos interesses dos planos privados de saúde. Dois, eu creio que é preciso a ampliação do financiamento. Esse é o segundo debate, né? Tem gente que diz, não, já existe bastante financiamento. Não, acho que a contribuição social do lucro líquido, a sua taxa ser mantida no patamar elevado de 17%, com o direcionamento exclusivo para a saúde, pode incrementar esse orçamento. Existem outras questões que podem ser feitas, né? Já está provado também que o uso de tecnologia na gestão da saúde, na regionalização de procedimentos, aumenta a efetividade do SUS e com menos dinheiro, né? Aumenta a taxa de atendimento, etc. Ô, Manoela, você falava da questão da mortalidade infantil, né? Eu vou lembrar de um tema que é o seguinte, o Brasil é um país de cesáreas. Se você for comparar os índices de cesarianas no Brasil e em outros países do mundo, é uma coisa assim, é incrível, é incrível a diferença. E aí, eu digo, acaba que a saúde brasileira não está muito intervencionista. Assim, você teria um plano para isso? Ou seja, o teu programa pensa isso? Sabe que eu trabalho bastante com esse tema do parto humanizado, né? Uma parte dos profissionais de saúde, de forma ou maldosa, ou por ignorante, tenta transformar a ideia do parto humanizado num processo de luta contra as cesáreas. É o contrário, né? Isso é uma cirurgia, né? E as mulheres, em tese, todas nós, ou quase todas nós, deveríamos conseguir ter um parto... Tem muito a ver com a formação médica, isso? Os médicos brasileiros não estão sendo formados numa dinâmica... Então, tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com a formação dos médicos, tem a ver com a forma de remuneração dos médicos, por procedimentos, né? Tem a ver com o sistema privado. Hoje, a média, ela é mais baixa de cesáreas do que poderia ser, porque o sistema único de saúde tem quase 80% de partos feitos por parto normal, via vaginal, né? Então, na vida real, isso tem a ver com o sistema privado, isso tem a ver com a forma de remuneração dos médicos, e também tem a ver com a formação, porque, pensa bem, o meu médico ficou no meu parto comigo durante 26 horas, eu fiquei em trabalho de parto. Ao fim, ele fez uma cesárea. Ele podia ter feito essa cesárea em 10 minutos. Entende? Então... Tem a ver com a formação? Claro, né? Ele recebeu... Às vezes, as mulheres dizem, ai, mas eu escolhi... A gente escolhe as coisas quando a gente tem consciência delas. Quando a gente não tem consciência plena, é uma meia escolha. Ah, é porque eu ia sentir uma dor. Te falaram sobre a dor que tu ia sentir depois da cesárea? Te falaram sobre a recuperação? Te falaram como ia ser difícil o leite descer? Porque tu não estava pronta para ter o bebê? Então, na verdade, isso tem a ver com consciência, tem a ver com formação, tem a ver com forma de remuneração e com o papel da rede privada no Brasil. Mas também a gente tem um outro lado, né, Renata? Também a gente precisa debater sobre violência obstétrica no SUS. Porque é uma violência obstétrica submeter uma mulher a uma cesárea que ela acha que é consciente, acha que é eletiva e não é. Não é? É. Mas também é saber que mulheres, muitas vezes, ficam deitadas nas macas, né? De forma não adequada, sem analgesia. Poderiam ter, né? Numa determinada, depois de um determinado tempo, sendo submetidas a muitas violências. Como para fazer, não teve dor, para abrir as pernas. Agora tem. Então, é um debate muito, assim, que a gente tem que fazer sobre o que é saúde, sobre o grau de intervencionismo, sobre como é nascer no Brasil. Nascer no Brasil é muito definidor de talvez o nascimento seja a cara do país que nós temos. Manuela, você está falando da retomada de algumas coisas e eu queria falar sobre política internacional. Com a chegada do presidente Lula, né, a presidência da República, porque a gente teve um redirecionamento da política do Itamaraty no país. Mas isso não se manteve. Qual que é a sua visão? No eventual chegada a sua e do seu partido, a presidência da República, como é que o Brasil vai se posicionar com relação aos outros países, em questões, inclusive, que estão sendo discutidas aí, que são muito importantes? Para mim, a chegada de Lula no Itamaraty teve duas características. Uma que é de continuidade e a outra que é de mudança. Continuidade do quê? Da tradição brasileira, que é a tradição de uma diplomacia que busca paz, que busca soluções pacíficas para o mundo e para a região. Por que eu gosto de frisar isso? Porque foram duas as mudanças dessa turma que ocupou, né, que golpeou o Brasil. A primeira é a ruptura com a tradição. Uma tradição que é de Rio Branco, não é de Fernando Henrique e Lula. Eu poderia citar que Fernando Henrique e Lula buscaram mediar conflitos, mas desde Rio Branco, a tradição da diplomacia brasileira é essa da mediação, porque é o certo e porque é o que serve ao nosso país. E a segunda mudança, né, é aí sim a mudança política, que foi a mudança que Lula fez, de buscar mercados com eixo sul-sul, de priorizar a nossa região. Então, o governo atual, mas não teria muito como ser diferente, o governo atual transforma o Itamaraty num executor da sua política. E qual é a sua política? Uma política de entrega do Brasil. Quando eu falo que esse projeto desse governo e de todos os candidatos que defendem ele é antinacional, como que eles vão colocar o Ministério de Relações Exteriores na defesa da nação e dos nossos interesses se eles não defendem? Então, como é que o Itamaraty não vai se curvar diante de uma grande nação ou forçar relações só com o norte, se tudo que o governo faz passa por isso? A entrega do pré-sal, a destruição da nossa indústria, né? Então, é um governo com sentido antinacional que faz com que o Itamaraty seja, enfim, seja voltado para uma política olhando só para cima e não a política sul-sul de fortalecimento dos BRICS e dos organismos multilaterais. Basta ver o que faz esse governo com a Venezuela, por exemplo, buscando agravar um conflito que os Estados Unidos recomendam ou tentam ou insinuam que poderá, inclusive, buscar intervenção militar, né? Serve ao Brasil intervenção militar naquele país ou serve ao Brasil buscar pacificação, respeitando a oposição, governo, construir uma saída pacífica? A saída pacífica dali é a saída pacífica para a nossa região, mas o governo parece não estar preocupado com isso. Então, acho que foi um bom momento da nossa política e, aliás, tenho grande felicidade pessoal de poder privar bastante, frequentemente, com o ex-ministro Celso Amorim e de estar frequentemente aprendendo com esse que talvez seja um dos maiores brasileiros vivos. Candidata, duas coisas, já que a senhora tratou de dois conceitos, pacificação e política, e estava falando sobre política externa. Recentemente, um documento assinado pelo William Casey, ex-diretor da CIA, interessado ao secretário de Estado, Henry Kissinger, americano, relata uma política, uma possibilidade de grupos de guerrilheiros no Araguaia e que provavelmente foram alvos dessa política, de extermínio. A senhora, sendo presidente da República, a senhora pretende manter ou a lei de anistia, ou a senhora pretende buscar, de alguma forma, a revogação dessa lei e a punição dos militares que praticaram violações, violações graves, violações de direitos humanos no período do regime militar. Só para emendar mais uma coisa, o Partido da Senhora sempre defendeu uma tradição conhecida, não é segredo, uma tradição vinculada a uma determinada leitura do marxismo que era a leitura estalinista. A senhora pretende, de alguma forma, para aqueles que ainda não conhecem direito a evolução do Partido da Senhora, fazer algum tipo de pronunciamento no sentido da sua concepção de democracia. Ou seja, a pergunta é, para a senhora, a democracia é um valor universal, como pensavam, por exemplo, desde os anos 70, os eurocomunistas, ou como Armínio Guedes, no antigo... o Partido Comunista Brasileiro pensava, ou a senhora tem uma outra concepção de democracia? Obrigado, e para a senhora E, a senhora. a senhora, a senhora... E aí, a senhora. O que é o Brasil? 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 Você acha que nesse episódio de 2016 houve mais uma coisa? Talvez a história nos mostre que sim, talvez de outra forma, né? Hoje existe um capitalismo transnacional, os interesses acontecem de forma múltipla. Mas nesse documento tem uma fala do embaixador com o presidente dos Estados Unidos dizendo que convenceu o presidente Geisel a abrir mão da exploração do petróleo, porque o Brasil não teria, entre aspas, condições técnicas de fazer a exploração do petróleo. Ele falou de 2016. Ele falou de 2016 e parece que o assunto veio a barra. Então, mas tão antipátria e tão antinacional como a brasileira, eu não conheço em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo. Então, voltando a sua resposta, né? Nós, do PCdoB, desde 1972 denunciamos. Vejam bem, eu me filiei a nossa juventude em 1999, 27 anos depois da guerrilha do Araguaia. Eu nunca estudei numa aula de história, e olha que eu fiz ciências sociais, nunca me falaram sobre o Araguaia em um outro espaço que não tenha sido no meu partido, no Partido Comunista do Brasil. Nunca me falaram. Eu sempre soube que os nossos militantes foram mortos degolados. Sempre soube. Por quê? Porque a nossa tradição foi a tradição de manter viva a luta por justiça. Agora, gerações de militantes nossos foram ao Araguaia. Quem conhece o Araguaia? O primeiro ato da minha campanha foi Marabá. Primeiríssimo. E a lei de Aracidia. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora, esses documentos, parece que tem um filme, que eu até queria entender o interesse, né? Porque até questionam quem estava em que lado na época do Araguaia. Parece que quem matou tem mais credibilidade do que quem estava do lado de que morreu. Para mim, não tem, né? Nós fomos um partido... Tu perguntaste também sobre a luta armada. Agora, não me lembro se foi antes, se foi no intervalo ou se foi. Nós fomos um partido que lutou de acordo com o que achávamos que era o adequado naquele momento e com armas que tínhamos para enfrentar a segunda maior operação do Estado brasileiro. O Araguaia só perde para a Guerra do Paraguai. Por que eu estou falando isso? Não é para te responder só. É para que as pessoas saibam. Porque a história do nosso país não é contada. A anistia foi estruturante do processo que nós vivemos. Todos nós aqui, acho que não há ninguém que discorde disso, né? Nós fizemos uma transição, uma transição que foi difícil, né? Vejam bem, o povo tomou todas as suas pelas diretas e nós fomos ao colégio eleitoral. A Constituição foi construída nesse processo, a Constituição extraordinária. A anistia fez parte desse processo. Eu sou da turma que acredita que determinados crimes não prescrevem, como é o crime de tortura. Eu queria pegar esse gancho de... Te respondi? Bom, isso significa que a senhora, como Presidente da República, só não me corrija se eu tivesse errado, procuraria rever a lei de anistia. É que existe um debate que é feito juridicamente, né? Entendi. Sobre se isso está contido ou não está contido nela. Mas o peso da Previdência da República é importante nessa hora. É um debate que está na Corte Superior. Eu acredito que os crimes de tortura não prescrevem. É uma interpretação minha. Tá. Vamos lá. Você acabou de falar, Manuela, que a história do Brasil não é contada nas escolas, né? Assim, a gente já tem uma deficiência aí educacional e a disciplina de história é uma das que realmente não contam tudo o que aconteceu. E agora a gente está aí na iminência. Não aprovou a Escola Sem Partido num congresso, mas ela está indo subliminarmente. As coisas estão sendo vetadas ou proibidas. Pouca discussão sobre diversidade, sobre feminismo. E aí, inclusive, aí entrando para a questão da história mesmo, né? Tentou-se até impedir disciplinas que correlatavam o golpe, o impeachment nas universidades, né? Como é que dá para conter isso aí? Porque ele está avançando sem ninguém ver. Eu falo isso por uma experiência própria. Você acha que a tua candidatura pode ser importante nesse sentido, inclusive, Manuela? Desculpa, porque eu tenho sentido assim, quem tem mais colocado esses pontos no debate dos candidatos progressistas até o momento, até porque tem sido você. A sua saída em nome de uma unificação não pode encolher esse debate para fazer o contraponto com essas questões? Essa é a sua proposta, porque ninguém sabe. Sim, eu acho que teria esse resultado, mas como eu disse antes, eu sei que o Escola Sem Partido vai ser aprovado se eles ganharem a eleição, né? Então, na verdade, é evidente que eu acredito que a minha candidatura é super importante, senão eu não serei candidata, né? Que eu tento fazer debates que, enfim, eu tento muito vincular, é um esforço meu grande, porque não é assim que o Brasil faz o debate sobre desenvolvimento e sobre gênero. Faz separado, né? Eu tento muito vincular gênero e raça com desenvolvimento, tenho estudado muito sobre isso. Mas, realmente, eu acho que a gente tem a obrigação de ganhar e se o problema for eu, eu não sou o problema para isso. Olha, o que eu tenho... Tu tem duas respostas para te dar, né? Até tem um meme na internet que eu gosto muito, que é porque os professores de História são de esquerda, porque eles estudaram História, né? Adoro. É verdade. Adoro, assim, porque... Adoro, acho que de memes eu não gosto muito, porque eles resumem muitas coisas, mas esse eu gosto bastante. Eu acho que a gente tem que falar sobre a vida real e de forma generosa com o nosso povo, porque o que essa turma inventa e é mecanismo de soft power de ministérios, né? Não vem do nada. Tem comprovação, por exemplo, que o debate sobre ideologia de gênero foi construído no mundo inteiro ao mesmo tempo. Assim como o debate sobre bolivariano. Eu fico imaginando, se o povo sabe quem foi o Simão Bolívar, né? Se descobrem que ele era casado com uma Manuela, que ela era amante dele, eu acabei a minha vida, mas até que sou eu. Fiquei capaz de deixar aquele meu contemporâneo. Mas, enfim, a gente tem que falar e tem que falar de maneira generosa, porque essa direita inventa... Eles não inventaram hoje que eu ia incluir pedofilia na LGBT? E não teve um candidato à presidência da República que acreditou e divulgou? E tinha gente acreditando? Então, precisamos falar e precisamos falar de forma generosa, sabendo que as pessoas são submetidas a muita mentira e a muita insanidade todos os dias. O mapa da violência, o atlas da violência que a gente falou antes, ele tem um outro número que pouca gente tem falado. Violência sexual. A maior parte é de chorar. Das mulheres vítimas de violência sexual tem até 17 anos. Mas a maior parte mesmo tem até 13. Ou seja, elas não estavam de saia curta. Nunca é porque está de saia curta, mas é o que eles mentem. Elas não estavam de porra, elas estavam em casa. E as meninas não sabem a diferença entre sexo com sentido estupro. Como saber se nunca foi dito? Eu já ouvi em palestra. Sabia, tia, que tu é a primeira pessoa que me diz que quando meu pai bate na cara da minha mãe ele está errado? A gente aprende o que a gente vê. Então, a gente precisa falar e precisa mostrar para as pessoas. Vocês estão vendo? Olha aqui. Metade de quem é vítima de violência sexual tem até 13. Que poder de sedução tem uma menina de 13? Como que aconteceu isso? Pensa. Pensa se o que estão te dizendo tem sentido. Sai dessa hipnose, desse surto e tenta pensar como é que a gente vai falar com essa menina. Ai, não pode se meter na família. Olha só, a minha profissão, o Estado, é pago para se meter em família. Não é? Eu posso te matar? Posso matar meu marido? Ele pode me matar? Eu posso não matricular minha filha na escola quando ela fizer 4 anos? Eu posso tomar um porra e dirigir? Então, o Estado existe para se meter. Tu não pode beber e dirigir. Eu quero me meter para salvar a vida das mulheres. Para mim, isso é tão importante quanto aprender crase na escola. Tão importante ou mais, porque parece que é só aprender crase e operações básicas que é importante para o país ser desenvolvido. Então, para mim, é preciso falar e ser generoso, porque senão a gente chega muito, né? Eu sei tudo. Tu está aí nesse lugar absurdo de acreditar nessa idiotice. Não. Tem que ter humildade para dialogar. Nosso tempo praticamente encerrou. Ela vai fazer uma questão para você e você rapidinho responde, porque nosso tempo já é. Olha, você é generosa com a questão. Uma questão, então, mais geral. Quais são as dificuldades de ser uma mulher na política? Por que a gente ainda elege poucas mulheres ou consegue colocar poucas mulheres? Há um problema de estrutura partidária. A gente tem aí alguns mecanismos que estão sendo pensados e estão sendo colocados em prática. Pergunta básica. Sim, existem problemas no sistema eleitoral, no financiamento das candidatas, na forma como os partidos tratam as candidatas, dispõem de tempo de TV. Por isso que esses mecanismos são importantes. Mas, na minha interpretação, isso é o que resolverá como ter mais mulheres a curto prazo. O problema mesmo está na divisão do espaço. As mulheres brasileiras são condicionadas a ficarem presas ao espaço privado. O espaço público, todo ele, não é só política, é dos homens. Isso tem relação com divisão do trabalho em casa, isso tem relação com cuidados exclusivos dos filhos, com ausência de equipamentos do Estado, creche em escola em tempo integral. Enquanto a gente passar mais tempo trancado em casa e cuidando da casa, ou seja, os cuidados não forem afetivos e forem obrigações, a gente vai estar fora da vida pública. Isso inclui a política. Bom, nós chegamos ao fim desse programa. Quero agradecer a todos que participaram aqui da bancada. A candidata Manuela Dávila. O Voz Ativa é uma produção da Rede Minas e da Rádio Inconfidência. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela televisão e pela internet. Nós voltamos na semana que vem com Voz Ativa, um programa democrático e republicano. Até lá. E aí